Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esta casa, bem-vindas. Pedimos a atenção dos senhores e das senhoras, coloquem o celular, por favor, no modo avião ou desligado para, na sequência, darmos início a esta solenidade, por favor. Obrigado. 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 Nossa, muito obrigado aos coralistas pela apresentação, por trazer um pouco da belíssima cultura indígena aqui para dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado. Autoridades, senhoras e senhores, uma boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina dá início, neste momento, à solenidade de lançamento do Fórum Parlamentar de Justiça do Bem Viver, Teco Porã. Este Fórum Parlamentar originou-se a requerimento do excelentíssimo deputado estadual Marcos José de Abreu, sendo este o coordenador dos trabalhos do fórum. O objetivo é debater questões relacionadas à herança indígena e ao futuro dos povos indígenas de Santa Catarina. Pretende-se aqui ainda levantar a discussão dos direitos dos povos indígenas, a terra, a saúde, a educação e, claro, a alimentação. Tecuporã é um termo em guarani que significa belo caminho ou bem viver. Essa filosofia faz parte da cosmologia e do modo de vida indígena. Para o povo guarani, Tecuporã é uma oportunidade para construir coletivamente novas formas de vida. Senhoras e senhores, inicialmente nós convidamos para compor a mesa de autoridades excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar de Justiça do Bem Viver, Tecuporã, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu. Marquito. Convidamos também a excelentíssima senhora ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Convidamos para compor também a mesa de autoridades, excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati. Senhora coordenadora da comissão Yemangueta, Eliara Antunes. Senhor chefe do serviço de promoção dos direitos sociais e cidadania da coordenação regional do litoral sul da FUNAI, Luiz Felipe, neste ato representando o coordenador regional, Iral Moreira. Senhor cacique da Casa de Passagem Ponto de Cultura, Gógeti Sá, Sadraque Lopes. Convidamos também o senhor vice-cacique da aldeia Itanhaé, do povo Guarani, Davi Timóteo Martins. Senhor coordenador da articulação dos povos indígenas da região sul, Marciano Rodrigues. Também convidamos para compor esta mesa de autoridades o senhor liderança e comunicador da juventude, Chocleng, João Voia. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda quer registrar e agradecer a presença nesta tarde do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, José Frit, da senhora vereadora do município de Florianópolis, Cíntia Mendonça. Também registramos a presença do vereador do município de Ipuassu, Adjalmo José Carneiro. Também do vereador do município de Ipuassu, cacique da terra indígena de Chapecó, Osmar Barbosa. Senhor vereador suplente do município de Florianópolis, Leonel Camazão. Também registramos a presença da presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Rita Marachim. Da senhora coordenadora político-institucional do Instituto Biorregional do Cerrado, Crislia Fernanda de Santana. Obrigado pela presença. Também da senhora conselheira no período de 2020 a 2023, no Setorial de Cultura Popular do Conselho de Políticas Culturais do município de Florianópolis. Senhora Adriana Rosa. Também a representante da Ocupação Estudantil Indígena Maloca da Universidade Federal de Santa Catarina, Laura Parintintin. Senhora articuladora política da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, senhora Ingrid Saterê Mauê. Senhor presidente municipal do PSB Florianópolis, Homero Gomes. Também se faz presente neste ato a assessora parlamentar Margarete Sandrine, que representa neste ato o gabinete da excelentíssima deputada federal Ana Paula Lima. Também a senhora assessora parlamentar Gabriela Sagaz, representando neste ato o gabinete da vereadora Carla Aires, do município de Florianópolis. Senhor cacique da aldeia Massarimbu. Massiambu, perdão. Aldeia Massiambu. Marco Jacupi. Senhora presidente do Conselho dos Povos Indígenas de Santa Catarina, Sandra de Paula Santos. E ainda registramos nesta tarde a presença da vereadora do município de Santa Cecília, Lucimara Nascimento. Obrigado pela presença. Neste momento, iniciamos as atividades do fórum. Antes de iniciarmos, vamos também convidar para compor esta mesa de autoridades a secretária de Direitos Ambientais e Territoriais do Ministério dos Povos Indígenas, Xerechu... Perdão. É que o K aqui está confundindo com o X, perdão. Kerechu Yashapiri. O mestre de cerimôni precisa de umas aulas de Guarani. Também convidamos a assessora parlamentar e liderança da Juventude Xoclém, Tchulu Gakron. E também compõe esta mesa de autoridades o coordenador da Secretaria de Saúde Indígena, CESAI, senhor Wilson Paliano. Agora sim, iniciamos as atividades do fórum, convidando o coordenador, deputado estadual Marcos José de Abreu, para a abertura oficial e a coordenação dos trabalhos desta tarde. Uma boa tarde a todos, um bom evento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer toda a assessoria da casa e também dos mandatos, do nosso mandato especial por essa dedicação. Quero, antes de mais nada, agradecer toda a construção para chegar até aqui, para o lançamento do fórum parlamentar da parceria junto com o Kerechu, que é nossa secretária do Ministério e que é a grande idealizadora dessa construção do fórum. Então, quero agradecer a Kerechu pela confiança e por essa construção que deságua nessa tarde. Gente, eu vou ter que ser muito direto nesse momento, porque a comitiva do Ministério dos Povos Indígenas tem que sair daqui às 10 para as 3 da tarde. Eles têm voo. O voo sai às 4h20 do aeroporto. Então, vamos ter que ser muito ágil nessa nossa tratativa aqui. Uma mesa repleta, uma mesa diversa, uma mesa linda, uma mesa histórica para a Assembleia Legislativa. Eu quero dar início, sem muita cerimônia, já todos nomeados pelo cerimonial. Depois ele vai ter algumas aulas aí de Xoclém, de Guarani. Ele vai, com a Caingang, com a equipe aí do mandato, ele vai receber umas aulas aí. Mas a gente quer agradecer todo o esforço, a dedicação também da assessoria toda aqui da casa, que sempre é muito prestativa. Eu quero dar início e dizer que esse ato é um ato de lançamento do Fórum Parlamentar de Justiça pelo Bem-Viver, TECOPORAN, que é o objetivo desse momento. Um fórum parlamentar. Minha colega Luciane Carminati, companheira de muitas lutas e de muitas mesas, nós sempre aqui, a gente, para aprovar um fórum parlamentar, é necessário dez assinaturas de deputados e deputadas. Então, nós somos 40. O fórum parlamentar é mais perene dentro das dinâmicas da própria Assembleia Legislativa. E o fórum parlamentar aceita com que entidades, instituições, organismos, extra-parlamento participem da dinâmica da construção do fórum. Então, nós optamos por um fórum e não por uma frente parlamentar. Pela amplitude, por ser mais perene e por também provocar um debate dentro do parlamento para conseguir pelo menos 20% das assinaturas. Foi uma tarefa árdua, mas conseguimos as assinaturas para esse lançamento. E essas assinaturas foram alcançadas com a assinatura deste deputado, Marquito, da deputada Luciane Carminati, que está aqui do meu lado, do deputado Fabiano da Luz, do deputado Március Machado, do deputado Neodi Sareta, do deputado Padre Pedro Bolteceira, do deputado Pedrão Silvestre, do deputado Rodrigo Minotto e da deputada Vanessa da Rosa. Alcançamos as 10 assinaturas numa condição não muito simples, mas que também aproveitamos esse debate. A gente, com o Fórum Parlamentar da Justiça, pelo Bem Viver, nosso objetivo é trazer, primeiro, dizer que esses povos, essas comunidades, esses indígenas e as indígenas que vivem aqui são cidadãos e cidadãs catarinenses. E que a gente precisa garantir que o Estado catarinense reconheça, atue e desenvolva políticas públicas com a presença dessas comunidades, desses povos, comunidades tradicionais e indígenas aqui da nossa cidade, nosso Estado, desculpa. Quero dizer também que esse Fórum por Justiça é também na busca por construção de políticas públicas para a reparação histórica que a gente vive no nosso Estado. E que esse momento é um momento muito oportuno para fazer esse debate. É um momento central para fazer esse debate, com a presença do Ministério dos Povos Indígenas, com a presença do governo federal, do governo Lula, que colocou na agenda a presença, e a voz e o lugar de fala e de trabalho dessas populações, dos povos indígenas, com o Ministério. Então, é uma grande satisfação poder anunciar a criação desse Fórum. A gente vai ter muito trabalho. O nosso mandato conta com o ERA, o Bola e a Tchului, que são assessores do mandato, assessoras do mandato nos territórios, e que têm a tarefa de fazer essa mediação, o diálogo com o Ministério, com os organismos do Estado de Santa Catarina. Então, quero dizer da minha satisfação e da importância que é para o nosso Estado um processo, primeiro, de visibilidade, de reconhecimento da importância das políticas públicas e da reparação histórica com as populações indígenas do nosso Estado de Santa Catarina. Teremos muito trabalho, obviamente, e, com isso, eu quero dar por aberta e inaugurado esse Fórum. Para fazer a fala, eu quero passar aqui para a minha colega Luciana Carminati, para fazer a saudação também como colega da Assembleia Legislativa. E, depois, eu passarei para a nossa ministra, Sônia Guajajara, e para a nossa secretária, Kerechú, para as falas também, pensando no tempo que nós temos limitado. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança também por todo mundo estar aqui com a gente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde bem especial à nossa ministra. É muito bom tê-la aqui no Estado. É muito bom ver que não só o Brasil voltou, mas voltou também um sentimento de que esse governo tem que estar representado em todos os ministérios, tem que ter cara de povo. Então, esse ministério significa que os povos indígenas estão sendo reconhecidos. E é claro que somente a presença de um novo ministério sem políticas públicas inclusivas não é suficiente. Nosso desafio é que, em todas as áreas, quando tratamos de escola, tem que pensar na educação indígena, na alimentação adequada aos povos indígenas. Quando se trata da saúde, tem que pensar na população indígena. Quando nós tratamos de habitação, quando nós tratamos de infraestrutura, ou seja, as políticas públicas precisam enxergar a agricultura da mesma forma. Está aí o Fritz, que está também respondendo por isso. Mas eu quero dizer que, V. Exª e todo o seu ministério, muito bem-vindo aqui em nosso Estado. E eu estou junto aqui com o Marquito. Nós já se encontramos em quase todos os lugares. Eu e ele, ele e eu. E aí nós vamos fazendo uma dobrada. Ontem de noite quase lançamos aqui. E vou contar. Porque daí vai dar muito buchiche. Mas, Marquito, é uma grande satisfação ter o mandato. Você sabe disso. Ministra, eu estou no quarto mandato. O Marquito está começando. E parece que já estamos em uma vida de 20 anos juntos na política. Abraçando muitas causas em comum. Então, Marquito, sucesso aí para ti. Toca esse fórum. Me chama sempre, me envolva aqui. Eu estou aí para ajudar, para contribuir. E você é o nosso comandante. Está bom? Um abraço, pessoal. Um abraço aqui para todos da mesa. Para ser rápido e ouvir a ministra. Com muita emoção, com muita alegria e também com muita esperança, Eu quero passar a palavra para a nossa ministra do Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para proferir as palavras. Olá, boa tarde. Carúdio, Caruca. Bom, gente, uma alegria também muito grande, né? Deputado Marquito. E também te chamar de deputado, né? Depois da variança aqui, é uma alegria estar participando desse momento. Quero saudar aqui todas as lideranças indígenas, os caciques, as cacicas, as lideranças também aqui do Rio Grande do Sul, Paraná, que estão aqui nesse momento, que estavam participando aqui da caravana Participa Parente, e agora concluíram lá e vieram para cá também prestigiar esse momento. Saudar aqui todos os colegas, todas as colegas aqui da mesa. Vou evitar também chamar um por um para poder a gente aproveitar melhor o tempo. E aqui cumprimentar também a deputada Luciana, que está aqui e já demonstrou essa parceria. Quando demonstra assim, a gente já gosta. E saudar todas as pessoas que estão aqui, aliados, aliadas, parceiros, parceiras dessa luta dos povos indígenas. Quero saudar também aqui toda a equipe do Ministério dos Povos Indígenas, que se faz presente. E dizer que quem está junto aí, que é parceiro, que é aliado, que está nesse momento, é porque realmente também compreende. compreende a causa indígena, entende essa necessidade de a gente avançar com essas políticas públicas. Então, nós estamos num momento muito especial. É um momento que o Brasil voltou com o presidente Lula, e com isso voltam também as esperanças, Marquinhos. Volta a esperança da gente de não só de reconstruir todas aquelas políticas que a gente perdeu, mas construir novas políticas. E, no nosso caso, povos indígenas, é muita construção que precisa ser feita. Além de tantos anos de descaso, de desassistência, nós tivemos aí a intensificação dessa ausência do poder público durante os últimos seis anos. Então, foi um espaço aí que se agravou muito a invasão dos territórios indígenas, os conflitos, a violência, os assassinatos. Isso intensificou muito nos últimos anos, e agora a gente precisa, de novo, reconstruir toda a política indigenista e toda ainda essa visão, essa sensibilização das pessoas não indígenas entenderem esse Brasil indígena, conhecer esse Brasil indígena, essa presença indígena em todos os estados brasileiros. Então, nós temos ainda uma visão que é comum em várias partes, que só tem indígenas na Amazônia. A gente escuta muito isso em todos os lugares. E a maioria das pessoas que moram no sul do país ainda pensa assim, desconhece a sua realidade, desconhece essa presença indígena, e aí faz questão de dizer que no sul não tem indígenas. E eu falo isso porque eu escuto isso em muitos lugares que eu passo. Então, é muito importante que haja, de fato, a criação de espaços como esse, Marquito, aqui um fórum parlamentar de Justiça pelo Bem-Viver, no âmbito da Assembleia Legislativa, não só para trazer essa consciência aqui para dentro, mas também a gente tentar essa sensibilização com parlamentares para estar junto também nessa construção de políticas, de uma legislação que seja, de fato, adequada para atender essa realidade que também tem indígenas. E aí nós estamos aqui no Estado, gente, também, participando dessa caravana que nós construímos aí no âmbito do relançamento do Conselho Nacional de Política Indigenista, que é o CNPI. É um espaço de participação que já existiu, foi criado em 2015, e aí, logo em seguida, ele foi desmontado. Vocês lembram bem que nos últimos anos acabou, foram extintos todos os espaços de participação popular, de controle social. Então, o CNPI também foi um desses conselhos que tinham sido extintos. Esse ano, a gente retomou, foi lançado o decreto de relançamento, assinado pelo presidente Lula, em abril. E nós estamos agora, nessas caravanas pelos estados, juntando as regiões, a partir da organização regional, e, no caso aqui, a Arpinsul, e o fórum aqui das lideranças do sul, para fazer essas indicações das representações dos três estados. Então, aqui, um momento muito importante que as lideranças estavam aqui discutindo, para tirar aqui, fazer essa escolha das representações de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. E aí, nós estamos fazendo isso em todos os estados brasileiros. Nós já estivemos no Mato Grosso do Sul, lá na Assembleia do Conselho Terena, e aqui, essa caravana nossa vai encerrar de novo no Mato Grosso do Sul, que nós vamos para a região de Ponta Porã, que lá vamos participar da Assembleia Atiguassu, onde vai ser escolhida as representações ali, das lideranças Guarani e Caiuá. Então, é um espaço também dessa construção do movimento indígena, do governo federal com o movimento indígena. Nós estamos propiciando esse momento para que as lideranças se encontrem, discutam dentro da sua autonomia, dessa escolha das representações neste espaço, que será um conselho paritário, com representação de 30 indígenas, do movimento indígena, e com representações de 30 órgãos de governo, entre ministérios e autarquias, como a FUNAI, o ICMBio, o IBAMA, e também representações de entidades de apoio da sociedade civil para estar ali como convidados participando deste importante conselho. E aí, dentro do conselho, também nós temos ali um espaço de juventude, de mulheres. Nós sabemos que, mesmo com esse protagonismo das mulheres, hoje, ocupando diversos espaços, inclusive nós, mulheres indígenas, ocupando diversos espaços, cargos estratégicos, ainda tem uma dificuldade de ter essa escolha das mulheres para ocupar esses espaços nos conselhos. Então, nós também reservamos um espaço ali específico para essa representação de mulheres. Claro que isso não pode retirar as indicações naturais que venham desses debates da representação de mulheres. E aí, gente, aqui também, ontem nós estivemos no município de Ibiguaçu, ali inauguramos, junto com a prefeitura, uma unidade básica de saúde indígena para atender os indígenas ali no território. Nós participamos também da sanção de uma lei ali em Ibiguaçu, que é uma lei de promoção da igualdade racial, uma política de igualdade racial ali no município. E hoje nós encontramos com o prefeito também discutindo sobre a casa de passagem aqui e o centro ali também de artesanato para nós, juntos com o Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, e aqui as representações que acompanham também essa temática, para nós acharmos um jeito de destravar e nós fazermos essa construção ali desse espaço da casa de passagem, que é um espaço de passagem temporária dos indígenas ali para estarem trazendo ali também seus materiais, seus produtos aqui na cidade. Então, gente, tudo isso está dentro de um escopo que é essa aproximação com os entes federados, essa relação com os municípios, que precisa acontecer, sobretudo nos municípios que têm territórios indígenas. Nós precisamos avançar nessa relação, nessa parceria, nesse entendimento que os indígenas também são munícipes e os indígenas são contados no censo dos municípios, portanto, também precisa estar dentro desse orçamento. Nós temos as políticas públicas específicas, como de saúde, de educação, que é a responsabilidade do Estado, mas isso não tira também essa responsabilidade dos municípios e dos estados. Então, nós estamos nesse momento de estar fazendo toda essa rodada por todos os estados, fazendo o diálogo com as lideranças, mas também fazendo toda essa conversa, esse diálogo com os prefeitos e com os governadores. E aí, tudo isso está dentro de um sistema nacional que a gente quer criar no Brasil, que é todos os estados. Ter a Secretaria Estadual de Assuntos Indígenas, de povos indígenas, muitos estados já têm, mas outros ainda precisam desse diálogo, dessa conversa para poder criar, e isso depende totalmente da decisão dos governos estaduais. A gente coloca aí, mas os governos precisam aderir a essa ideia de criar essas secretarias. Nós já temos mais de 15 estados que aderiram, alguns já tinham, outros criamos esse ano. Criar também a Secretaria de Assuntos Indígenas nos municípios que têm territórios indígenas. Alguns também já têm há algum tempo, outros estão sendo criados. E aí, com isso, a gente pensar esse Conselho Estadual de Povos Indígenas, que inclui povos indígenas e inclui também representações do governo, do Estado. Alguns estados também já têm, a gente precisa avançar, criar mais, e cada um desses é importante construir um plano, um plano decenal, pelo menos, um plano de 10 anos de políticas públicas no Estado. Então, é muito importante que a gente siga com essa articulação, porque mesmo aqueles que já têm, eles vão estar agora ligados a uma rede maior, a uma rede nacional que vai trabalhar de forma articulada. E aí, gente, aqui nesse momento, considero, sim, um momento histórico, onde nós lançamos, no ano passado, o Aldeara Política, e agora nós estamos chamando Aldeara o Estado, que foi fortalecer candidaturas indígenas, eleger representações indígenas para os parlamentos, seja estadual, seja federal. Não conseguimos eleger nenhuma representação estadual ainda indígena no Brasil, deputadas estaduais, não conseguimos eleger ninguém até hoje, na história, não temos, mas conseguimos eleger uma bancada do COCA para o Congresso Nacional. Estou aqui, hoje, na condição de ministra de Estado desse recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, mas estou licenciada de deputada federal, onde fui eleita pelo Estado de São Paulo. Celia Chacriabá, que está lá no Congresso, eleita por Minas Gerais, a deputada Juliana Cardoso, também eleita por São Paulo, uma indígena que vem de contexto urbano e está lá, se somando nessa bancada. Então, nós estamos chamando o aldeário Estado não só com essa presença nas instituições, nesses espaços, mas também essa conscientização, esse entendimento que o Brasil precisa ter sobre essa urgência climática que o mundo vive, que a gente vive, e aqui, diretamente, muitos afetados, muitas aldeias afetadas do sul ao norte do país, seja por enchente, seja por seca, e que a gente precisa se preparar para isso. Como que a gente constrói agora esse plano de adaptação, esse plano de mitigação, para reduzir, minimizar todos esses impactos. Então, nós já estamos vivendo isso, nós já estamos sentindo isso, não é um problema do futuro. E aí, o que se apresenta como uma das maiores alternativas para conter essa crise climática são os territórios indígenas. É o modo de vida dos territórios indígenas. E nós continuamos defendendo o bem-viver dos povos indígenas e de todas as sociedades. E por isso que esse nome aqui do Fórum Marquito faz todo sentido. Faz todo sentido. Que é um fórum parlamentar de justiça pelo bem-viver, Teco Raporã, que é exatamente esse bem-viver que nós, povos indígenas, defendemos. E essa crise, ela não vai continuar sendo sentida só por nós. Os que mais protegem, os primeiros impactados. E isso está chegando já para todo mundo, independente do lugar que vive, das aldeias, dos quilombos, que são os primeiros, mas as cidades já estão sendo muito atingidas por essa crise. Então, a solução também tem que ser construída de forma coletiva, tem que ser pensada nas responsabilidades. a gente trazendo aí o ensinamento, todo esse conhecimento milenar dos povos indígenas, da necessidade da proteção da biodiversidade, dos territórios, das culturas, dos modos de vida, o governo estadual, o governo federal, o parlamento, pensando essas políticas, como que a gente pode realmente encontrar essas soluções concretas para apoiar os povos indígenas, e a sociedade, que também tem muita responsabilidade sobre isso, de ajudar a discutir, de ajudar a sugerir e também as empresas, gente, as empresas precisam assumir também a sua parte de responsabilidade em todo esse processo. Então, eu agradeço muitíssimo pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente, é uma honra estar aqui lançando esse fórum, porque é também o exemplo que a gente pode levar para outras assembleias legislativas, e assim a gente seguir com o nosso aldeamento, aldeamento da política, aldeamento do Estado, a partir dessa nova visão política, ecológica, que precisa ter para a gente realmente construir esse bem viver. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra, sempre uma inspiração te ouvir e também entender esse espaço, que é a caravana do Ministério dos Povos Indígenas pelas regiões do Brasil. Entender também que essa passada tem por objetivo aproximar os municípios, o Estado, as outras instituições e estruturas que congregam essa federação tripartite que precisa se aproximar. Então, quero parabenizar o Ministério por estar fazendo essa circulada nesse momento, e que certamente isso acaba semeando muitos processos que a gente precisa de interlocutores. A maior dificuldade para nós que construímos políticas públicas, que temos uma tarefa de fiscalizar, é quando se interrompe o diálogo ou a interlocução. Então, quero parabenizar pela iniciativa e dizer que o fórum também parlamentar é mais um instrumento de diálogos e de interlocuções que a gente quer construir para que a gente avance nas políticas públicas e na garantia de direitos. Então, muito obrigado. Quero agora também com alegria passar para a Queretiu, para ela fazer também a consideração dela enquanto secretária do Ministério. de Carudio. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, as lideranças, a nossa ministra, Marquito, o deputado Luciano Carminati, a FUNAI, o Felipe e as demais lideranças que estão compondo a mesa. para mim sempre é um motivo de muita alegria e de muita honra estar aqui nesse espaço. E eu acho que mais ainda agora, quando a gente começa, então, a concretizar um projeto que a gente vem há muito tempo construindo para a gente falar sobre o bem-viver, o tecóporã. Eu quero trazer aqui na memória, acho que tanto o Marciano quanto a ministra Sônia lembram que quando a gente estava em 2022, o ano passado, no início do ano passado, quando a gente não foi no final do ano 2021, não lembro, quando teve o seminário lá em Paraíba. que a gente ficou pensando de como que a gente ia retomar de novo esses espaços, de como que a gente ia construir num momento que para nós estava sendo tão difícil, porque nós vínhamos de um retrocesso muito grande, do desmonte, das políticas públicas criadas, e muito tempo lutado e conquistado, e naquele momento a gente via tudo desmoronando. E, para piorar, a gente tinha uma pandemia que chegou e a gente não tinha muito como se mobilizar, percorrer esses espaços e territórios. A gente tinha planejado uma caravana para percorrer já os estados e a gente não conseguia, porque tinha essa questão da pandemia. E acho que com muita discussão, mas principalmente muito rezo que a gente tem de todos os povos, nós chegamos a uma conclusão de trazer como uma temática de 2022 o tema do acampamento Terra Livre de retomar o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Então, estar aqui hoje fazendo o lançamento desse fórum, ele é parte de toda essa construção que foi pensada naquele momento. E aí a gente fazer uma reflexão desde janeiro, quando a gente tem nossas deputadas da bancada do Cocar eleita, nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, nós tentamos recuperar de novo e trazer FUNAI, reestruturar FUNAI, reestruturar SESAI e também percorrer os estados e municípios para fazer esse diálogo. Então, acho que dentro desse propósito que a gente traz da Justiça do Bem-Viver, essa construção coletiva, eu acho que é muito importante a gente trazer esse momento da construção coletiva quando a gente dialoga com os povos indígenas, quando a gente faz a consulta livre, prévia, informada, quando a gente abre esses espaços num momento muito truncado onde se nega o direito dos povos indígenas, a demarcação de terras, por exemplo, que é o caso de Santa Catarina. Mas não dá para correr desse assunto. A gente precisa colocar na mesa e dialogar. Nós não estamos aqui para negociar direito, nós estamos aqui para dialogar e construir soluções para esses momentos, para esses lugares, para esses territórios. E hoje, dizer assim, que nós temos em Santa Catarina 28 terras indígenas e nós temos 14 terras indígenas que estão regularizadas. Nós temos 10 terras indígenas que elas precisam da homologação e nós temos quatro terras indígenas em estudo. Então, assim, a gente estava vendo que não é 1% do Estado, não é nem 1% do Estado de terras indígenas. E aí, a gente precisa criar esses lugares para a gente dizer o quantitativo, onde estão, qual é o tamanho da área, para tirar essa visão de conflito que é criado. Começa com uma fala e depois vai indo e daqui a pouco está no cenário político todo falando que os indígenas vão invadir os territórios e que os agricultores ficam revoltados e vão para cima dos indígenas e aí também colocam duas sociedades em conflito e não resolve nenhum problema e nenhum outro. E, às vezes, não são dados verídicos. Então, o objetivo de criar esse fórum é também falar sobre a questão principalmente das demarcações das terras indígenas em Santa Catarina. Além disso, trazer essa questão da justiça do bem viver também que nessa construção coletiva precisa estar presente as organizações e as lideranças indígenas nesses espaços. Acho que, sim, isso é um fator muito importante porque nós vamos estar nesse momento cumprindo com a Convenção 69, que é a questão da consulta dos povos indígenas, de estar junto nesse espaço construindo. Então, só para dizer que, para mim, é uma realização depois de tantos anos e a gente pensando em vários momentos, hoje, como secretário de Direitos Territoriais e Ambientais do Ministério dos Povos Indígenas, também lá, no âmbito do Ministério, pensando também a política voltada para a questão do bem viver, que a gente vem trazendo, junto com a proteção dos territórios, demarcação de terra, mas também a gestão territorial nessa construção, a gente trazer a política para o bem viver dos povos indígenas. E aqui em Santa Catarina, agora, esse fórum nos abre, então, esse lugar de diálogo para a gente tentar solucionar os problemas, para a gente dialogar, colocar os pontos na mesa, mesmo que seja amargo e árduo, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento e tentar achar uma solução nesse momento. Então, só agradecer a todos e a todas que estão aqui, esse espaço também, e agradecer a todos os parlamentares que se colocaram nesse momento de desafio, porque é um desafio a gente fazer esse enfrentamento que a gente não sabe qual é a solução, mas a gente vai buscar junto, nesse momento, solucionar esses problemas. E aí, parabenizar a todos que estão envolvidos nesse projeto, cumprimentar aqui a deputada Luciana Carminati mais uma vez, porque a gente também vai tratar de outras políticas públicas nesses espaços e dizer que para nós sempre é uma honra e um prazer enorme estar junto nesse espaço construindo. Então, só agradecer a Gudjevet. fortalecer a democracia. É isso mesmo. A gente tem aqui mais uns 20 minutos, gente, então eu vou passar para uma... Tudo bem, fica tranquilo. Eu vou passar para uma liderança de cada território aqui para uma fala para que a ministra e a secretária possam também ouvir um pouco dessas referências dos territórios para depois, eu sei que elas vão ter que sair, a gente mantém a dinâmica aqui da mesa, tá bom? Então, eu passo para a Eliara fazer uma fala, eu peço que se cada um puder usar cinco minutos, pode ser? Cacique Eliara. Nhan de Carudio. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar primeiramente a mesa, que está recheada de gente importante, bonita. Quero cumprimentar o Marquito, a nossa deputada, os liderança, Queretiu, e também a todos os que estão presentes nesse momento. Vou tentar ser breve na minha fala e dizer também a importância de a gente estar aqui hoje como povo indígena para esse lançamento desse fórum, que há muito tempo nós, como os povos indígenas, a gente esperávamos isso. e isso para nós é uma forma de mais uma liberdade de expressão e a gente colocar e trazer as nossas reivindicações e os nossos anseios como povo indígena. E, como sempre eu falo, todos sabem que o Estado de Santa Catarina é um Estado anti-indígena, onde sempre negou e nega, continua negando a existência dos povos originários no Estado. E esse espaço hoje aqui para nós é um motivo de comemoração, porque muitas vezes esses espaços foram usados para decidir o nosso futuro como povo indígena. É lamentável também que demorou tanto tempo, a gente poderia ter feito mais coisas se fosse antes, mas a gente está aqui para tentar reconstruir algumas percas como povo indígena e tentar fazer uma política voltada aos povos indígenas e aos povos originários de Santa Catarina. Então, mais uma vez, agradecer aqui à nossa ministra, que para nós é um privilégio, é uma honra e é uma conquista muito grande como povo indígena ter a Sônia, a nossa ministra, como representante nossa. Então, é mais agradecer também à Queretiu, aqui do Estado, que vem lutando há muito tempo junto com o deputado Marquito. E só gratidão mesmo e dizer assim que nós estamos aí como liderança, como povo indígena, para estar junto, lutando e construindo políticas voltadas aos nossos territórios indígenas. Muito obrigada. Eu vou passar para o Sadraq por cinco minutos também. Boa tarde a todos. eu quero estar agradecendo a todos que estão aqui na mesa, os parentes que estão aqui, cacique, as lideranças que estão aqui, que trouxeram suas demandas. e eu quero estar contando um pouco dessa luta da Casa de Passagem, ponto de cultura, Goitachá. Significa água salgada por cada praia aqui no município de Florianópolis, Goitachá. e eu quero estar... e eu quero dizer que essa luta da Casa de Passagem é uma luta muito antiga. Hoje, algumas lideranças que começaram essa luta não existem mais. Finada Bastiana, Finado Pedro, no nome dessas lideranças, hoje nós estamos aqui, no nome do Finado Menino Vítor, estou aqui, no nome da minha avó, de 106 anos, nós estamos aqui para trazer essas demandas novamente para a ministra que está aqui hoje, estou muito feliz e eu estar entregando esse documento novamente. eu posso dizer que é uma luta muito antiga porque faz mais de que 30 anos. Algumas lideranças que começaram essa luta hoje não existem mais, mas hoje, no nome dessas lideranças, nós estamos aqui para ver esta Casa de Passagem. Por benefício a todos de vários estados que passam por aqui no município de Florianópolis para ocupar esta Casa de Passagem não importa de qual entnia, não importa de qual estado, como sempre aconteceu. Desde 2015, hoje, nós estamos aí lutando, ocupando esse antigo terminal ali no Saco dos Limões, ali no Goitachá, que foi batizado com esse nome. para todos que passam nessa cidade da venda de artesanato, para que venha a ser beneficiado. que muitas e muitas vezes nós encontrava parentes indígenas embaixo desses viadutos, como se fosse corquer, como se fosse mado com lixo pinchado em qualquer canto, como sempre nós vimos com esses dois olhos aqui, porque, desde criança, eu acompanho essas crianças, essas lideranças. por isso, hoje, nós estamos aí para dizer para a ministra, vamos ver esse projeto, porque, quantas e quantas vezes, em documento em documento, a gente estamos cansados de ver só documento em documento, mas nós queremos ver essa vitória. Pode passar mais 30 anos, mas nós estamos aí lutando para ver essa construção da Casa de Passagem. Muito obrigado a todos. Quero registrar a presença aqui também da Lucinha Tremembeck, representando a CESAI, o secretário Veib Tapeba. Eu quero aqui... Ela saiu agora, não é? Mas ela estava aqui presente com a gente. vou passar para a Tchului e para o Oiá para representar a juventude de Xoclã. Pode ser para a Tchului primeiro. Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Tchului Gacrã, sou do povo Laclano-Xoclém, faço parte do mandato, sou assessora do Marquito e também sou jovem liderança da Organização da Juventude de Xoclém. Bom, esse momento é um momento histórico para a gente, enquanto povos indígenas de Santa Catarina. a gente, enquanto povos indígenas e pessoas que entendem que a causa indígena é uma luta legítima, entendem que esse momento é o momento que a gente deve celebrar. A gente vive um momento que é extremamente duro para a gente. Essa casa representa muita opressão para a gente, enquanto povos indígenas. Mas a gente entende que esse momento agora é um momento para se celebrar. Esse fórum que está sendo lançado hoje é importantíssimo para a gente, enquanto povos indígenas, para que a gente fortaleça as nossas políticas indígenas no Estado, para que a gente se fortaleça enquanto luta em causa indígena aqui nesse Estado e para que a gente demarque esse espaço da LESC também, como um território indígena. A partir de hoje, esse fórum vai ser importante para que a gente consiga consolidar muitas lutas que a gente vem travando há muitos anos, como o Sadraque vem falando sobre a Casa de Passagem, que é uma demanda que é muito antiga nossa, que é uma demanda que é muito importante para a gente, para o nosso povo que vive do artesanato e que há muito tempo vem travando essa luta, que antes dormia debaixo de viaduto, como ele mesmo falou, e que sofria diversas violações através das políticas que não entendem que a gente tem um modo de viver diferente. Então, a gente, enquanto jovem, já viveu isso na pele, de a gente sofrer enquanto criança através dessas políticas que são através do Conselho Tutelar. Então, a gente, desde criança, vem sofrendo com essas violações, mas a gente entende de que essa demanda é uma demanda bastante importante aqui para o nosso Estado. Também é bastante importante que, nesse momento, a gente registre que, no nosso Estado, a gente está passando por uma crise humanitária. Nós, povo de Choclem, estamos passando por uma crise sanitária no nosso território. A gente vem sofrendo com as fortes chuvas e, assim, a gente está passando por um momento bastante difícil mesmo, bastante difícil, de a gente ter dificuldade não só de acesso a transitar dentro do território, mas também de acesso a um item essencial para a vida humana, que é a água. Então, é um momento bastante difícil que a gente está passando e, por isso, reforço aqui as falas dos demais parentes que a gente está vivendo uma crise ambiental e a gente é os primeiros a sofrer com essa crise. De toda forma, sim, é violência. E o Estado vem perpetuando essa violência através dessas ações que são extremamente arbitrárias, que são extremamente violentas. A gente, enquanto povo de Choclem, viveu isso no mês passado, no início de outubro, através de ações absurdamente desproporcionais e violentas da polícia militar, que entrou de forma desumana no nosso território, que entrou sem o nosso consentimento, que violou os nossos corpos e violentou e deixou o nosso povo com muito medo. Então, é importante que nesse momento desse fórum a gente registre o que a gente está passando lá no nosso território e eu acredito que é isso. Vamos construir esse fórum para que ele seja efetivamente pensado pela gente enquanto povos indígenas, para que a gente consiga consolidar as nossas políticas. Obrigado, Tchului. O fórum, sendo esse espaço, é um espaço, ministra, que é um espaço de construção não só parlamentar. Então, as representações que estão aqui dos territórios, as representações dos órgãos, do nível federal, estadual e municipal, eles compõem o fórum e darão a continuidade e o planejamento das ações do fórum. Então, quero garantir a Tchului que esse é um objetivo do fórum, esse é esse espaço de interlocução. Vou passar para o João Voia e depois passo para o fim, para o David Timote para finalizar as falas. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a ministra, o deputado e as demais lideranças aqui presentes. Para mim, é uma honra estar participando desta mesa junto com cada um de vocês. Quero cumprimentar a todos. E, para iniciar a minha fala, eu me chamo João, sou do povo Choclém, faço parte da comunicação da juventude Choclém dentro do território. Atualmente, eu faço faculdade de jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a importância desse fórum é mais uma reparação histórica para nós, povos indígenas, principalmente aqui do sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, que é um Estado extremamente preconceituoso contra os povos indígenas aqui. Ultimamente, a gente passou, como a Tulu disse, a gente passou por momentos, a gente está passando por momentos muito difíceis, e a construção desse fórum é para garantir que os nossos direitos não sejam violados, e que garanta que todas as leis que protegem os nossos direitos não sejam violadas, e que a gente retome tanto a Assembleia Legislativa, tanto como o Estado, a gente aldeia esses espaços como forma de reparação histórica mesmo, e que a gente dá visibilidade à nossa luta, dá visibilidade ao nosso trabalho, dentro do nosso território, desde o território até a universidade, onde a gente precisa estar sempre lutando, para poder permanecer, para poder, enfrentando um sistema que, a todo momento, está tentando oprimir nós, povos indígenas, principalmente a juventude, dentro do território que sofre com violações também de direito, a juventude que não tem um plano que assegure os seus direitos dentro dos territórios. Então, esse fórum é importantíssimo para a garantia desses direitos, tanto para a juventude, tanto para as mulheres, tanto para as nossas crianças, dentro dos territórios, a nossa educação, a nossa educação diferenciada. Então, eu quero aqui já agradecer a todos essa oportunidade de a gente estar falando sobre a nossa luta, a gente estar falando sobre o nosso direito e a gente estar participando e é necessário que a gente participe de toda essa construção a partir do nosso olhar, a partir da nossa vivência e que a gente possa, de alguma forma, ao longo desse tempo dessa construção, a gente garanta o futuro de muitas crianças, o futuro de muitos jovens que ainda estão por vir, e que garanta o nosso direito de viver dentro do nosso território, a nossa cultura, os nossos costumes tradicionais, que a todo momento estão tentando acabar, apagar de vez a nossa luta, principalmente aqui no sul do Brasil. Então, é uma conquista para a gente e a gente tem muita luta ainda pela frente, a gente tem muitas coisas ainda para ser resolvidas, mas esse momento é um momento de celebração, sim, e essas são minhas palavras. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a oportunidade de nós, enquanto jovens, estar tendo voz também nesses espaços. Nós temos as nossas demandas enquanto juventude, temos as nossas demandas específicas dentro do nosso território, assim como os nossos parentes guaranis, têm também as suas demandas, as suas organizações de base, e essas organizações precisam ser contempladas por esse fórum também, para garantir de construções de direitos específicos também. Obrigado a todos. e agora é isso? A ministra vai embora? Então, tá. Gente, depois do Davi, pode ser? Tudo bem? A gente vai só um minutinho para a comitiva da ministra sair, o pessoal também da Casa de Estudantes Indígenas também quer entregar um documento para a ministra? Pode ser? Então, tá. Não acabou não, hein, gente? Vai voltar, hein? Não acabou não, vai voltar, hein? Não vai todo mundo embora. Não vai, não vai. Rony, tira uma foto dela te entregando. Não sai nunca mais, né, gente? Valeu, mestre. E agora, tá? Obrigada. 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 Obrigada, Rony. Gente, estamos voltando. A gente não saiu do ar, né? Continuou? Pessoal lá em cima da... Segue a transmissão, né? Então, para quem acompanha a gente da transmissão, a gente deu um tempo para recompor. Se quiserem chegar mais próximo, gente, agora... Vamos retomar. Então, retomando, vou passar agora para o David Timóteo, que é vice-cacique. Então, é, Ninhanda Carudio, boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, né, o deputado Marquito também. Agradecer por esse convite, né, que a gente... É uma casa que dificilmente a gente vem para a gente tratar de um assunto indígena. Eu acho que é muito importante, né? A participação, né, dos próprios indígenas e a abertura desse fórum, né, para fazer um debate, igual o nosso parente falaram, sobre as nossas questões mesmo, né? Falar e conseguir, a gente, desde o início, a gente vem solicitando e pedindo para que a gente mesmo da base, as lideranças da base, a gente consiga ter esses espaços de fala, né? E esse diálogo também junto com os próprios parlamentares, né, e a sociedade em geral, né? Então, a gente sabe que várias questões, tanto do território como questão de saúde, né, questão da educação, elas estão muito precárias mesmo, né? E toda vida, quando a gente tenta falar, a gente não consegue ter essa voz mesmo, né, ativa. A gente tem que, às vezes, buscar outros meios para a gente fazer o nosso debate e trazer as nossas conquistas que a gente fala, né? Então, tendo esse fórum, a gente sabe que a gente vai ter um lugar de debate onde a gente vai conseguir, sim, se expressar e trazer todas as questões que a gente vem sofrendo há bastante tempo, né? Então, agradecendo mais uma vez essa participação, né? Igual a gente fala, é que a primeira vez que a gente está tendo isso, né, de ser chamado para a gente fazer um debate mesmo próprio do que a gente vem sofrendo, né? E mostrar para a sociedade, né, mostrar para a sociedade como que a gente vive, o que a gente sente e o que a gente necessita também, né? Igual foi falado, às vezes, a mídia, a sociedade, elas colocam uma ideia muito diferente do que a gente está se passando, né, em relação a questões como a terra, a questão como educação ou como saúde. Mas a gente sabe que várias comunidades mesmo estão sofrendo, né, estão sofrendo na base. Eu acho que esse fórum vai ser um fórum de discussão que a gente vai conseguir mesmo estar trazendo as lideranças, trazendo os jovens, né, dos três povos daqui de Santa Catarina, para as pessoas saberem mesmo. Então, agradecendo mais uma vez o Marquito e também os parlamentares também, que conseguiram trazer, né, essa discussão para a gente, então. Muito obrigado. Avertei. Avertei. Muito obrigado, Davi. Eu vou passar agora para o Marciano, que é coordenador da Articulação dos Povos Indígenas da região Sudar, Pinsu. Peranda Carudio. Também é um motivo de só agradecer, né, celebrar esse momento, né, deputado Marquito e os demais aqui. Eu acho que, assim, em meio a tantos ataques, em tantas turbulências que nós, povos de indígena, enfrentamos, né, diante de um cenário político, de uma conjuntura política que a gente vê a todo momento, né, quem é da luta aqui, né, quem é da luta aqui, né, as lideranças que estão aqui sabem que toda semana a gente está aí diante de várias situações, né, dentro do Congresso, né, dentro do Congresso, nossas lideranças lá, lutando intensamente, né, fazendo todas as incidências possíveis, né, para tentar segurar um pouco esse ataque, né, não deixar avançar tantas coisas, né, que se trata principalmente de ameaças e propósitos que vêm contra nossos direitos, inclusive de retroceder tantos direitos, inclusive com questões de respeito à nossa Constituição e principalmente aos nossos direitos. Quando a gente vê um momento desse, né, de lançamento de um fórum, né, de Justiça pelo Bem Viver, né, e também isso significa muito para os povos indígenas, principalmente Santa Catarina, que também aqui é um espaço que muitas vezes tem repercutido de forma negativa, né, para nós o movimento indígena na região sul, porque, né, a deputada Marquitos e os demais que estão nessa casa sabem bem disso, né, que muitas das vezes, né, tratam da vida dos povos indígenas nesse espaço aqui, mas de forma não... com um propósito bom, né, para os povos indígenas, sempre tentando fazer algo, né, indo contra a questão das demarcações, indo contra a questão, né, dos direitos dos povos indígenas, então, quando a gente vê esses momentos, assim, né, lançando um fórum, uma frente, né, que nós podemos dizer também que é um espaço, assim, de... resistindo a tudo isso que a gente tem enfrentado. Então, a gente tem que agradecer, né, imensamente, né, em nome dos povos indígenas, principalmente de Santa Catarina, né, desse espaço, né, desse avanço tão grande, né, que tem dado aí, né, essa... de enfrentamento, né, também em favor dos povos indígenas. Então, a gente, como organização da região sul, né, como representante, a gente somente tem que agradecer e pedir para que, né, todos aqueles que se envolverem nesse processo, né, nesse fórum, né, estejam realmente, né, afim de fazer... juntar essas forças, né, acho que é uma força que vão se juntar com a luta e resistência dos povos indígenas, para que isso avance, né, dê certo, né, com a força política, com a força, né, parlamentar, com a força necessária e também com a força espiritual dos povos indígenas nesse processo todo. Acho que isso, sim, vai ajudar a dar esse espaço muito forte de enfrentamento, principalmente, né, resistência aí de construção e de... reparações, né, como já foi falado, vários termos aqui, mas acho que isso é pelo bem viver dos povos indígenas. Isso está bem claro que é uma missão, né, acho que o nome já traz um peso bastante forte e grande nesse processo todo e a gente quer, né, pede também a Inhanderu, pede para que nossos ancestrais, nossos encantados, ilumine e dê força para todos aqueles que estiveram envolvidos nesse processo desse fórum aí. Muito obrigado. Queria deixar dizendo que é muito importante a participação da Arpinsul aqui no fórum para construir também essa pauta, essa agenda e, mais do que isso também, para ser essa representatividade diante dos diálogos que a gente vai precisar ter com os poderes executivos, seja nos municípios ou no Estado, né, então contamos muito com a presença e com a participação efetiva também da Arpinsul. representando o Iral, que é aqui da FUNAI, da nossa região, da região sul, eu vou pedir para o Luiz Felipe fazer a fala. Ele é chefe de serviço da promoção dos direitos sociais e cidadania da coordenação regional do litoral sul da FUNAI. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha felicidade de estar presente num evento com força simbólica tão grande, né, e, além do simbolismo, abre possibilidades reais de uma melhoria tão necessária nos processos de diálogo e de articulação no Estado como Santa Catarina. Então, enquanto servidor da FUNAI, né, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, aqui no Estado de Santa Catarina, já há mais de dez anos, né, a gente acompanha a luta dos povos indígenas e percebe, né, e sofre, né, junto, diante de uma ausência, não só de uma ausência de políticas públicas voltadas com sensibilidade, com escuta, para necessidades tão prementes, né, como são as necessidades dos povos indígenas, mas, além disso, além de não haver uma escuta, muitas vezes há um viés preconceituoso, como já foi colocado aqui. Então, é fundamental, né, como a própria ministra Sônia Guajajara falou, como a liderança que a Eliara falou, como a Keretiu, como, enfim, todas as lideranças falaram, nesse processo de aldeamento, né, é fundamental que o Estado brasileiro e o Estado de Santa Catarina tenham um espaço e reconheçam os povos indígenas como povos originários, né, que, em relação às quais nós temos, né, uma dívida histórica que é insanável, que é impagável, e que essa representatividade seja efetiva e que nós tenhamos respeito, né, para que tenhamos um bem viver, é fundamental que nós respeitemos os povos indígenas e reconheçamos que estamos muito distantes desse respeito. Então, eu parabenizo, né, a iniciativa do deputado Marquido juntamente com as lideranças indígenas e espero, assim, de coração que esse fórum seja realmente um lugar de abertura, né, porque, ao mesmo tempo que nós temos esperança, e essa esperança, ela está aí para ser semeada, né, nós também temos muito receio que o nosso momento histórico é um momento muito difícil, muito complicado, né, e é necessário fazer esse enfrentamento, sem democratização e sem uma maior representatividade, uma efetiva representatividade dos povos indígenas, o futuro da humanidade é praticamente inviável, né, então estamos diante de um abismo e, se não houver escuta, se não houver representatividade, infelizmente não temos muito tempo aí pela frente. Então, eu quero agradecer a oportunidade, em nome da FUNAI, e dizer que vocês podem contar conosco, né, para, digamos, que essa articulação, que essa efetivação, que esses pontos de diálogo se tornem o mais real, mais reais possíveis. Muito obrigado. Quero registrar a presença, esteve aqui conosco, em algum momento, o deputado Fabiano da Luz, né, acho que ele se retirou, mas, se ele voltar, ele chamar ele para a mesa. Eu queria abrir aqui para três, quatro intervenções, né, e, se alguém tem interesse, daí pega a inscrição aqui com, pode ser com a Maíne? Pode vir já, pode vir. Aí tu te apresenta. Aí, colocar... Isso. Aí, apresenta, tá, o nome certinho. Boa tarde a todos, né? Quero, primeiramente, cumprimentar a mesa, cumprimentar os parentes e as lideranças que fazem presente aqui, do povo Xoclém, Caigang, Guarani, cumprimentar também a juventude indígena do povo Xoclém, que está compondo essa mesa, o deputado federal, o cacique Sadraque, liderança da Casa de Passagem. Meu nome é Laura, eu sou estudante indígena do povo parente intim do Estado do Amazonas, sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina e também moradora da Ocupação Maloca UFSC, né. Então, a minha fala vai no sentido de representar esse grupo que está lá, na Ocupação Maloca. Hoje, a gente vive naquela ocupação em torno de 40 estudantes indígenas, da etnia Xoclém, Caigang, Guarani, Pataxó, Parente Intim, Satere Maué, Tikuna, Pataxó, Pancará, Baré e Tikuna. E a gente está lá ocupando esse espaço há seis anos. Eu acho muito importante esse fórum justamente para ver as lutas, as lutas que tem a nível de Estado de Santa Catarina. E aqui na capital, as duas comunidades que tem na capital são esses dois grupos, né. A Ocupação Maloca UFSC, que é composta por estudantes indígenas da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Ocupação da Casa de Passagem Goitaxá, né. Então, é muito importante também que esses espaços sejam pensados nesses dois grupos que estão aqui na capital sofrendo todos os dias, todos os tipos de violência, todos os tipos de racismo e todas as violações de direitos enquanto povos indígenas e originários. Na Universidade Federal de Santa Catarina, hoje nós estamos em 243 estudantes indígenas, né, para mais de 20 etnias vindo de todas as regiões do país. Então, é importante, né, que esse fórum tenha um olhar sensível também para essas duas comunidades que estão aqui o ano inteiro batendo de frente com essa sociedade. Esse espaço é importante para a gente se fortalecer também. A gente fica muito feliz quando as lideranças estão aqui, que é o momento de a gente se fortalecer, mas, quando elas vão embora, a gente fica vulnerável, a gente se sente muito sozinhos, né, e a gente fica como linha de frente enfrentando essa sociedade racista, uma sociedade opressora e uma sociedade que, querendo ou não, ela continua sendo uma sociedade que ainda continua fazendo genocídio contra os povos indígenas. No mais era isso. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigado pela fala. Eu quero chamar o Rodrigo Franco, que representa o Instituto Saracura. Boa tarde. Também agradecer as mesas, as falas. Muito feliz de estar vendo também as etnias aqui, né, os Kaigang, os Xoclém. Fico muito feliz. E peço licença também para estar nesse espaço falando sobre uma pauta indígena, não sendo, né, mas como um indigenista aqui, né, um lutador pelo saneamento dentro dos territórios indígenas, né. Então, eu faço o meu mestrado dentro da área de saneamento indígena e queria trazer aqui uma fala que aí é sobre os não direitos, talvez, né, a gente está falando pela luta dos direitos e o saneamento, ele não é reconhecido como um direito no Brasil, né, apesar de já ser uma questão bem consagrada na ONU, direito humano, universal, terem falado sobre a água, né, estarem vivendo com o problema da chuva, né, vocês lá no território Lacanó, né, o saneamento, ele não é um direito constitucional, né, e por não ser, a gente tem ferramentas que não podem ser utilizadas, né, então que esse fórum possa também trazer esses questionamentos, né, e apontar essas deficiências que acabam acontecendo numa construção jurídica que acaba sendo branca também, né, então que às vezes acaba não conseguindo ouvir mesmo, né, porque ela não quer ouvir, né, então deixo aqui, me deixo à disposição, né, tanto como pesquisador, mas como também agente do saneamento, assim, que me disponho a estar presente e trazer a pauta do saneamento e ajudar como for também. Então agradeço aí o espaço. Muito obrigado, Rodrigo. A gente tem acompanhado algumas comunidades lá em Maruí, a gente tem discutido lá com o prefeito, né, para a questão da construção de um programa de saneamento. Lá em José Boatê a situação é muito inaceitável, né, são mais de 90 famílias em lona e não tem banheiro, né, e a gente viu essa situação muito precária. Então o mandato quer se dedicar a essa pauta, a questão das zoonoses, a questão do saneamento e a questão do turismo básico-comunitário. Então, certamente, a gente vai estabelecer aí e o fórum tem portas abertas para construir junto. Obrigado. Eu vou passar para o Matheus, da Escola Cósmica, é isso? Excelente tarde. Nessa harmonia que se apresenta aqui, né, onde todos os seres humanos conseguem dialogar, se comunicar de igual para igual, a gente percebe essa presença indígena nos cativando a crescer como seres humanos, nos cativando a crescer como povo brasileiro, né. A gente está aqui num berço rico, num berço abundante, onde todas as pessoas conseguem conviver como família. E se a gente se dá conta que a natureza é nossa parte, nós somos parte da natureza, a gente começa a ouvir quem está mais tempo nela, a gente começa a ouvir quem está cuidando dela, quem está preservando ela. Então, as palavras aqui são restauração, regeneração da nossa consciência, da nossa atitude perante a nossa irmandade. Cada um de nós aqui representa um núcleo, uma família, um coração. E esse coração, quando ele bate junto, ele cresce, ele se fortalece, ele harmoniza, não só a si, não só a família, mas todo o meio onde a gente está vivendo. Gratidão pela presença, gratidão pela força que vocês trazem por manter essa chama acesa, por manter esse rezo acontecendo. Nos unifica, nos eleva, nos permite viver a vida comandando com coragem aquilo que nós somos. Amor, paz, harmonia, leveza. Vitória para os povos indígenas. Vitória para a humanidade. Perdão, perdão, perdão por todo o descaso que aconteceu até hoje. Mas a gente está aprendendo. E a gente é capaz, eu mantenho essa esperança, essa fé no meu coração, de que a gente é capaz de viver uma vida melhor nesse planeta. Gratidão. Obrigado, Matheus. Tem mais alguma fala? É isso, gente. Então, eu vou dar por aberto o fórum. Eu quero dizer que a Chului e também o Eirá, o Bola, tem essa tarefa dentro do mandato de conduzir o núcleo indígena, e também o núcleo que vai conduzir os trabalhos do fórum. A gente precisa muito da parceria das lideranças dos territórios, a parceria da Arpinsum, da Arpinsul, da CESAI, da FUNAI, para que a gente consiga construir esse plano mesmo. A gente também tem, no horizonte do mandato, para além do fórum, a necessidade de estar muito concentrado na garantia das políticas públicas de habitação, de saneamento, de agricultura, de turismo, de recuperação, regeneração das áreas, que são políticas para todas as pessoas e que precisam chegar nos territórios indígenas. Então, está lançado o Fórum Parlamentar por Justiça do Bem Viver, Tecoporã. E agora a gente vai passar aqui para o Coral Guarani. É isso para encerrar a nossa atividade. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Estamos juntos. E um grande momento para nós. Obrigado. Pronto, Maíri. Pode ir espinhar. Qualquer coisa, você fala com o Herálio, com o Bona. Obrigado. Obrigado. Qualquer coisa, pode falar com o Bona. 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 Amém. 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 Amém.